Aproveitando o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora abre as portas novamente ao público. O local, em meio à Mata do Carambeque, possui cerca de 82 hectares de área preservada, equivalente a 116 campos de futebol. O Jardim Botânico precisou ser temporariamente fechado na noite do dia 25 de abril, quando uma onça pintada foi flagrada caminhando no local. A onça ficou famosa em Juiz de Fora. O animal passeou por diversos bairros da zona norte da cidade. Visitou uma igreja e até um hotel às margens da Avenida Brasil. No dia 12 de maio, o macho de 51 quilos foi capturado e levado para uma área florestal mais ampla e mais segura em Minas Gerais. Esta semana, a equipe de monitoramento da onça pintada divulgou informações sobre a movimentação do animal e a foto de uma pegada. O local ficou 40 dias fechado. Para a reabertura, foi preciso fazer a limpeza das trilhas, ajustes na infraestrutura e treinamento dos monitores. A diretoria do Jardim Botânico sabe que a onça pintada vai continuar sendo motivo de curiosidade. A gente vai dedicar para ela um espaço aqui no Jardim Botânico com um painel que vai compor uma galeria de arte. E esse painel vai contar toda a história do aparecimento da onça aqui, da sua trajetória no município de Juiz de Fora e todo o trabalho de divulgação científica que foi realizado com a presença da onça aqui no município. Segundo a diretoria do Jardim Botânico, o monitoramento por meio das armadilhas fotográficas vão ajudar a detectar possíveis novas visitas de animais de grande porte. Serão 14 armadilhas fotográficas distribuídas em diferentes pontos aqui do Jardim Botânico que vão estar registrando eventuais aparecimentos de animais de grande porte. A gente não espera que apareça novamente uma onça pintada devido à raridade e o comportamento desse animal. Mas a gente consegue realizar diferentes registros que irão compor diferentes trabalhos de pesquisa com mamíferos que serão realizados aqui no Jardim Botânico. As visitas ao Jardim Botânico podem ser feitas de terça a sexta e domingo de 8 da manhã às 5 horas da tarde. São permitidos, por vez, até 100 visitantes. Próximo domingo, dia 9 de junho, a gente vai contar com o apoio do Grupo Aqualai e do pessoal da UFJF, do IEF, do Ibama, para poder realizar a manhã ambiental aqui no Jardim Botânico onde a gente vai ter exposição de vários animais que ficam sob tutela dos setas, vai ter divulgação científica através de coleções de animais lá da UFJF também, contação de causos, gincana, oficina de fotografia, aula de ioga, entre outras atividades que os visitantes do Jardim Botânico vão poder participar também. Todo mundo convidado, domingo, dia 9 de junho, de 10 às 4 da tarde. Jardim Botânico Jardim Botânico